Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe mais uma receitinha deliciosa. E se você gosta das nossas receitas, gente, não esquece de deixar aquele positivo, aquele like, pra fortalecer o nosso trabalho. E não esqueça também de ativar o sininho, gente, porque quando eu faço a receitinha aqui, você é avisado aí, combinado? Nós vamos começar, gente, usando aqui, aqui tem um quilo de linguiça toscana, e aqui tem quatro cebolas grandes, aqui ó, eu cortei elas desse jeito aqui, ó, mais grosso, tá vendo? As rodelas bem mais grossas, assim, e vai ser só isso que nós vamos usar. E vamos usar também aqui a panela de pressão. E aqui na panela de pressão, nós vamos começar colocando a cebola aqui no fundo, ó. Vamos fazer uma caminha, espalhando a cebola toda assim no fundo da panela, ó. Desse jeitinho, gente, vocês vão fazer uma linguiça assada, prática, rápida e muito saborosa. Vamos espalhar tudo aqui. Forrar a cebola, vamos colocar a nossa linguiça, ó. E a minha tá inteirona mesmo, gente, ó. Eu não separei do bolo, não. Mas se você quiser, você pode estar separando. Agora é só ajeitar elas bem certinho aqui em cima da cebola. Desse jeitinho. E, gente, é só esses ingredientes. Vai sair água da cebola, vai sair água da linguiça e isso que vai cozinhar e assar a nossa linguiça. É bem simples e prático. Agora nós vamos ligar o fogo e vamos ligar em fogo baixo, gente. Vamos deixar cozinhando em fogo baixo. Vamos tampar a panela aqui, ó. Assim que começar a chiar aqui, vocês contam 25 minutos em fogo baixo. 25 minutos, desliga a panela e deixa sair naturalmente a pressão. Depois de 25 minutos, gente, já saiu a pressão, ó, naturalmente. Agora nós vamos conferir como que ficou essa linguiça. Olha só, gente, sem água nenhuma. Olha só que maravilha. Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Olha esse, gente, ó. Bem suculento, ó, bem assadinho. Vou colocar aqui nesse prato aqui, ó. Pra gente visualizar. Vou pegar todas aqui e vou colocar aqui e vamos cortar. Só, gente, eu coloquei elas aqui. Só que eu confesso, gente, que as linguiças diminuiu. Olha só. Vocês lembram do tamanho que eu coloquei lá? Essas linguiças que tem mais gordura, né? A linguiça diminuiu, sumiu. Mas olha só, gente, fica bem assadinho, fica bem macio. Olha só. Olha só, o cachorro já tá ali querendo pedaço. Olha. Massinha, gente. Olha isso, olha. Com aquela farofinha, hã? Enquanto que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve, compartilha e até a próxima receita. Tchau, tchau.